O cara aqui também tá nascido no pre-fire, hein? Ó, é só falar que não... Olha lá, é só falar. E foi só um tiro, mano. Chegar assim, straifando. Ele aqui. Ele ia matar de novo. Ué, a tropa vindo. Mano, é muito dano. Vamos lá. Salve, salve, rapaziada. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou estar testando a nova HK que entrou no PB. Ela é a HK 416G. Eu vou comparar ela com a HK Recamo, porque a Recamo é a melhor que tem no jogo. Ó, comparando com a Recamo. Ela tem menos dano, ela tem mais espalhar, mais recóio e o alcance dela é bem menor. Ou seja, o tiro dela não chega tão longe quanto o da HK Recamo. Então só pelas estatísticas aqui da arma, a gente já pode perceber que ela é bem piorzinha do que a Recamo. Mas bora testar aí na sala. Vou procurar uma DMzinha aqui e é isso. Bora ver como é que se vale a pena comprar essa nova HK, mano. Se liga só no recóio dela. Ó, ela vai muito pra cima. E além de ir pra cima, ela vai pros lados também, ó. Parece que a mira tá sambando, mano. Que isso, mano. E olha, velho. Ela é idêntica à HK Recamo, mano. Idêntica. Só muda a cor. Eles mudaram o número. Em vez de HK, que pode ser de 17, eles botaram 16. Isso tudo só por causa do recóio. Porque a única coisa que muda de uma pra outra é o recóio. Tipo assim, nas estatísticas, fala que muda o dano, né? Mas pra mim, mano, olha isso. Olha isso. Tem o mesmo dano da HK, filho. Da Recamo. É muito dano, filho. Que isso. Olha lá, filho. Deletado da face da terra. Olha isso. O que quebra é esse recóio, rapaziada. Não tem como. Não tem como. A mira fica sambando. E não pega na cabeça. Mesmo você controlando o recóio da arma, parece que você não tá controlando. Parece que você tá acertando o dedo. Tô clicando no mouse assim, afundando o dedo. Muito estranho isso recorre dela, filho. Muito estranho. Vamos ver. Olha lá, mano. Olha isso. Isso, mano. Isso. Eu tô clicando no dedo, tá, rapaziada? Tô sentando o dedo nem nada, não, mano. Tô clicando. Clicando no mouse. E a mira continua indo pros lados, indo pra cima. Doideira. Tô no cara, me deu de pé 90. Sei nem como que eu tô com esse frag. 14 barra 5. Trocação de red glitch? Já tô vendo que eu posso abandonar. Esquecer. Não existe trocação de HS pra essa arma aqui, mano. Não existe, não existe, velho. É sem base. Pra avançar aqui, velho. O cara aqui também tá nascido no pre-fight, hein? Ó. É só falar que não... Olha lá, é só falar. É só falar que eu não vou trocar HS, que não tem trocação de HS. Só vai aparecendo HSzinho na tela. Calma. Ó, som de vida. Pá, para ainda. Ó o dano. Nossa senhora. Ué. O cara apareceu aqui, gente. Vamos lá. Mais um. Vamos lá. Olha o dano que eu tô dando, mano. Isso é louco, mano. Roubada demais o dano dessa arma. Ah, mas tem até aquela balanceada, né, mano? Muito dano. E... Muito recoil. Dano. Excelente. Recoio. Péssimo. Aquela balanceada de leves. O dano dela é melhor que a DSC, mano. Nossa, a bala acabou na hora. Mas por sorte... Eu tenho minha Tech Nines. Eu vou tentar trocar um Red Glitch aqui. Vamos ver. O cara já que ficou, mano. Primeira vez que eu vejo alguém naquele pixel. É isso, filho. Boa, Jean. Ele tá com a mira, mano. BK Cosmo. Ele tá 3 barra 15, esse cara, mano. As três vezes, foi ele que me matou. E foi... Só um tiro, mano. Chegar assim, estreifando. Ele aqui. Ele ia matar de novo. Ué. A tropa vindo. Mano, é muito dano. Toma. Toma. Ah lá, de novo. Ah não, não foi ele não. Achei que tinha sido. Se fosse ele de novo, nossa senhora, mano. O cara só tá focando em mim na partida. Não é possível um trem desse. Mano, sem scope... Ela é ruim. Mas não é tão ruim que nem com scope não. Tá pra trocar a HS. Doideira, né, mano? Mesmo? Ah lá, olha isso, rapaziada. Eu tô controlando o recoil, mano. Eu tô atirando da mesma forma que eu atiro com a AUG, com a Pindead. E a mira fica sambando, filho. Que isso? Como assim, gente? Ué. Ai, velho. O cara veio de 12, mano. Será que dá fase 40 de frag? O que é isso? Ah tá. Achei que tinha matado os quatro. Foi só dois. Mano. 38 barra 13. Pra essa arma aqui, tá excelente. Achei uma Red Rock aqui. E esse mapa aqui vai ser um desafio, hein, rapaziada. Porque esse mapa aqui é só trocação de Red Glitch, né, mano? E essa arma aqui é horrível pra trocar Red Glitch. Bora ver aí. Tem um cara ali? Vai. Não acreditei que fosse um cara ali, não, mano. Tinha um cara nas minhas costas, mano. Saí vivo dali, não tinha como, não. Tinha um cara pulando ali da base. E, velho, eu vou sofrer no Red Glitch. Quer ver? Olha só. Olha só. Não, aqui eu caguei. Tá. Finge que isso não aconteceu. Ali sim eu vou penar, ó. Aquelas balinhas ali, tá ligado? Mas uai, gente. Engraçado. Uma coisa que eu tô percebendo, mano. Parece que os primeiros tiros, olha. Os primeiros tiros vão retos. Depois disso em diante, que sai tudo torto. Ah, ele continua atirando, mano. Era pra não ter abaixado a cabeça. Perceber isso agora, mano. Porque sempre quando atiro assim, ó. Pum. Da HS. Se eu continuo tentando controlar o recoil, não dá. Olha lá, ó. Ih, esse corpo aqui na frente me atrapalhou, mano. Esse cara rushou ali. Tô sim. Tá no Twitch. Aí, rapaziada. Que nem o cara perguntou ali. Perguntou se eu não tô fazendo mais live. Então, rapaziada. Eu tô fazendo live só alguns dias na semana. Lá na Twitch. O link tá aí na descrição dos vídeos. E outra. Eu criei um TikTok. Eu tô postando uns lances bravos lá de PB, rapaziada. Nossa senhora. Epinei. E eu tô postando uns lances bravos lá de PB, mano. Então, quem quiser me acompanhar, só me seguir lá no TikTok. O link tá na descrição também. E eu tô soltando uns cupons lá também. Nos comentários de alguns vídeos. Quem quiser ter a chance de pegar, só me seguir lá. Mano, olha isso. Rapaziada, rapaziada. Sem scope ela... É traiçoeira, hein. É traiçoeira sem scope. Nossa senhora. Resposta desse cara aqui não sai nunca. Sai daqui, né. Que você tá manjado. Ah lá, eu tô falando, mano. Mano, acho que é os cinco primeiros tiros, mano. Vai reto. Os outros em diante, meu amigo, começa a sambar. Vai pra direita, vai pra esquerda. Vai pra tudo quanto é lado. Menos no lugar que você tá mirando. Que isso? Ah, o que aconteceu aqui, mano? Nem eu entendi. Mas só sei que eu fui o pior, mano. Que eu morri. 21 barra 7. Ai. Ah lá, mano. O cara nem tava tirando em mim, mano. Tava tirando em outro cara. Ó, 21 barra 8. Pra mim tá bom, mano. Continua sendo bom. Porque quando vocês pegarem essa HK pra jogar, meus amigos, vocês vão ver o tanto que essa arma é ruim, mano. Ela é muito ruim. Na minha opinião, não vale a pena comprar. Não vale a pena gastar cash com essa HK aqui, não, mano. Porque ela é horrível. A única que presta até agora é a Recamo. Se não for HK Recamo, não comprem. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo aí, você deixa um like. Se inscreva no canal. No canal.